Olha, Gleice! O brinquedo que a mamãe comprou pra você! Deixa eu ver também! Minha filha, você comprou o brinquedo da sua irmã! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Espelho, espelho meu! Existe uma princesa mais bonita do que eu? Ah, claro que existe! Existe a Branca de Neve! Ela é bem mais bonita do que você! Lá vai! Ah, você jogou uma tigela! Eu não quero uma tigela! Eu quero a bala firme! Joga a bala firme! Lá vai! Opa, bala firme! E minha adiantadora! Que delícia! Vou comer tãozinho! Joga mais balinha firme! Eu vou comer esse chocolate! Ah, você não vai comer esse chocolate nada! Quem vai comer esse chocolate sou eu! Hum, tomara que te dê dor de barriga! Certo! Tchau! Obrigado.